Estamos fazendo revisão em um Celta, 80 mil quilômetros, veículo este que vem apresentando falhas constante em marcha lenta e em velocidade cruzeiro. Falha extra aparente ser de ignição. Como o veículo está muito rodado, efetuamos uma descarbonização no motor usando o produto da Autoplast. Vamos substituir as velas por velas Delphi, pois indica seriamente os cortes de ignição ser provenientes das velas. Examinando as velas, foi constatado que a mesma estava acentuada o desgaste. Vamos trocar as velas de ignição. Nunca esquecer de fazer a instalação das velas novas. Encostando as velas no cabeçote, efetuar um torque de um quarto de volta para que a mesma assente o anel de vedação e diminua o vazamento de gás dentro do motor. Foi substituído as velas. Colocando o veículo em funcionamento, foi passado o scanner na mesma. O mesmo apresentou falha na sonda lambda. Falha extra proveniente do aquecedor da mesma. Confirindo o valor estequiométrico do veículo, pode notar que está marcando 85, que é um combustível que não é nem álcool nem gasolina. Aí foi substituída a sonda. Como vocês podem ver, foi trocada a sonda por sonda Delphi. Passando o scanner no veículo, pode ver que o mesmo já não apreenda, mas avaria. Pode ver que a sonda praticamente voltou a sua funcionar normalmente. Aí, após isso, vamos fazer a aprendizagem do combustível no veículo para que seja mais rápido a sua comutação de 85 para 20, que seria o valor correspondente à gasolina. Como vocês podem ver, foi usado o scanner da Napro, voltou o veículo funcionar normalmente. Como vocês podem ver, a sonda trabalha normalmente. Agora vai de 60 até 80, dando mistura rico-pobre constantemente. O integrador de baixa pode ver que está entre 5 e 1, produto esse que deve estar contaminado ainda. Após ter tido o serviço executado, o veículo foi liberado normalmente.